Está querendo comprar um robô aspirador com ótimo custo-benefício, mas não sabe qual escolher? Para ajudar você, nós do ComproAvaliou fizemos uma lista com os 5 melhores robôs aspiradores. Tem desde robô bom e barato, 3 em 1 e até mesmo aspirador compatível com a Alexa e Google Home. Então se prepare para encontrar o modelo perfeito pagando bem abaixo do mercado e com 100% de segurança. Mas antes de irmos para o top 5, eu quero pedir de coração para você se inscrever no nosso canal e deixar o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo guias de compras toda semana para você. Começando pelo quinto lugar, apresentamos a Multilaser HO-041. Se você está com um orçamento apertado e busca por um robô aspirador bom e barato, esse sem dúvidas é a melhor escolha. Ele varre, aspira e passa pano. A sua flanela pode ser utilizada umedecida ou pode respingar água pelo chão para que ele faça a limpeza de pisos frios e amadeirados. E para ficar ainda melhor, o robô tem duas escovas laterais que ajudam a tirar as sujeiras de frestas e até mesmo de lugares difíceis. Ele possui sensor de obstáculos e passa tranquilamente embaixo de móveis. Por ser um produto com preço bem acessível, esse aspirador não possui tanta inteligência assim. Ele reconhece o que está em seu caminho de forma física, literalmente, batendo de cabeça no obstáculo, como todo e qualquer robô para esta função. Ao encostar em uma parede com sua parte frontal, ele vira para a direita e segue seu caminho, sem mapeamento ou nada muito complexo. Apesar de não possuir tanta inteligência como aspiradores um pouco mais caros, ele possui três sensores anti-queda. O robô aspirador é vendido entre R$ 468 a R$ 492. E o link que te compra mais barato e seguro está na descrição. Indo para o quarto lugar da nossa lista, temos aqui a VAP W300. Agora, se você está procurando por um robô aspirador 3 em 1, esse modelo vai lhe surpreender. O aparelho possui cinco modos de limpeza, que é o auto-limpeza, especial, aleatória, limpeza em cantos e zigue-zague. Ele conta também com uma base de recarga automática e controle remoto para todas as configurações. Seu coletor de pó é lavável e a dupla filtragem ajuda a reter ácaros e bactérias. O W300 possui ainda um sistema de sucção direta, que aspira cabelos e pelos, sendo perfeito para quem tem cachorros e gatos em casa. Outros pontos bem interessantes ficam para o seu sensor anti-queda e anti-colisão. O item é vendido entre R$ 1.023 a R$ 1.179. Já em terceiro lugar, temos nada mais, nada menos que o Ropo Glass 3. Essa é a opção perfeita para quem está procurando por um robô compatível com Alexa e Google Home. Ele varre, aspira, passa pano seco e com a ajuda de uma lâmpada UV, ele estereliza o ambiente. O aparelho conta ainda com uma base de recarga automática e um acessório para criar parede virtual. Além disso, os consumidores relataram que depois que ele mapeia a casa, o mesmo consegue trabalhar sozinho tranquilamente. Outro diferencial é a sua tecnologia Wi-Fi, que torna possível controlar ele do celular de qualquer lugar, sendo indicado para áreas grandes de até 150 metros quadrados. E para ficar ainda melhor, ele é compatível com Alexa e Google Home. O aspirador robô é vendido entre R$ 2.622 a R$ 2.759, mas clicando no link da descrição, você paga abaixo desse valor. Ocupando o segundo lugar da lista fica o Elfie G10. Se você está procurando por um aspirador robô silencioso, esse aparelho vai lhe surpreender. Com um poder de sucção de 2000 PA, ele é super compacto e eficiente. Por ser dois em um, o robô aspira e passa pano, garantindo uma limpeza profunda e de até 80 minutos de trabalho, deixando o ambiente limpo sem pó. Com sua tecnologia avançada de giro-navegação, ele permite até duas vezes a eficiência durante a limpeza. Além disso, é possível dar instruções de voz utilizando seu telefone através do aplicativo Elfie, Alexa e Google Assistente. Outros dois pontos positivos ficam para sua superfície de vidro temperado, anti-riscos e para seu baixo nível de ruído de apenas 55 decibéis, que garante uma limpeza super silenciosa. O item é vendido entre R$ 2.198 a R$ 2.215. Agora em primeiríssimo lugar nós temos a Xiaomi Mop 2. Sem dúvidas, esse é o melhor robô aspirador custo-benefício do mercado atualmente. Com uma potência de 2.700 PA, ele consegue aspirar toda a sujeira do chão e garantir um aspecto limpo com a passagem do pano automática, que contribui para eliminar as impurezas do solo. Além disso, esse carinha tem uma autonomia de bateria de 3.200 mAh, que garante a sua utilização por muito mais tempo, limpando uma área de até 150 metros quadrados sem qualquer esforço. E para ficar ainda melhor, quando o robô está com baixa bateria, ele se dirige automaticamente para a base de recarga. A sua capacidade de reservatório é outro diferencial, visto que ele suporta até 550 ml de poeira aspirada, sendo perfeito para casas grandes. Por fim, o produto é integrado com o Google Bastente e a Alexa, e você controla tudo pelo aplicativo Mi Home, que assegura um máximo de praticidade para o seu dia a dia. A média de preço dele está entre R$ 1.947 a R$ 2.185. E caso queira pagar abaixo desse valor, basta clicar no link da descrição. Qual desses robôs aspiradores você está pensando em comprar? Conta pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar o vídeo com aquele amigo ou amiga que está querendo comprar um aspirador robô. E vale lembrar que os preços dos produtos mencionados no vídeo podem ser maiores dependendo do período que você está assistindo a esse conteúdo. Mas todos os links exclusivos estão sendo constantemente atualizados para ajudar você a pagar mais barato e com segurança. Um beijo e até a próxima!